Swiss Re Corporate Solutions apresenta Futuro com Seguro. Olá, para você que apertou o play, aqui todas as pessoas são muito bem-vindas. Essa é a série Futuro com Seguro. Eu sou a Dani Brandi, é um prazer poder estar aqui. E hoje eu vou explorar um tópico crucial para empresas de todos os tamanhos, o seguro patrimonial. Já ouviu falar? E para nos guiar nessa discussão importantíssima, temos dois convidados especiais, o Felipe Guimarães e o Hermes Brancaleão, que são os heads aí da linha de seguro patrimonial da Swiss Re Corporate Solutions. Bem-vindo, Felipe. Bem-vindo, Hermes. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu já estou aqui cheia de dúvidas e tenho muita troca com vocês aqui hoje. Muito obrigado, Dani. Hermes, olá. Muito bom estar aqui, realmente. Eu agradeço muito pela oportunidade de poder falar sobre seguros patrimoniais de uma forma mais simples. Então, a gente tentar realmente desmistificar algumas coisas, quebrar alguns tabus e tentar falar um pouco mais a linguagem aí do consumidor. Agradeço, Dani, a oportunidade de estar aqui. Tudo bem, Felipe? Legal estar aqui do seu lado também para a gente representar a Swiss Re Corporate Solutions, falando um pouco do nosso dia a dia aqui do seguro patrimonial, ajudar a popularizar esse tema e muito obrigado pela oportunidade. Esse bicho de sete cabeças nem tem sete cabeças, né? Não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim, né? Eu gosto sempre de reforçar que aqui, claro, o nosso objetivo vai ser sempre deixar esse segureis de lado e mostrar como é que o mercado de seguros é muito mais simples do que se pode imaginar. Você que está aí do outro lado ouvindo, que pensa assim, não, mas eu não preciso, minha empresa é pequena. Você vai ver que no final dessa conversa você precisa sim. E esses dois que estão aqui comigo, o Hermes e o Felipe, são dois especialistas no assunto e também em não deixar a gente com dúvidas. E para começar, eu já quero que vocês traduzam o chamado Property. O que que é e como é que funciona esse tipo de seguro? Dá uma popularizada para a gente aí, Felipe, eu começo com você. Então eu já começaria, ao invés de chamar de Property, eu chamaria de seguros patrimoniais. Justamente para o patrimônio, eu vou delimitar um pouco para empresas, no final das contas, empresas de pequeno, médio e grande porte e aí qualquer tipo de segmento, podendo ser industrial, comércio ou serviço. E eu diria que um dos principais objetivos do seguro, e aí eu vou tentar fazer aqui uma conexão com a palavra continuidade, tá? Porque através de uma indenização de seguros, que cobre no final das contas danos físicos ao imóvel, ao patrimônio, o objetivo principal é a continuidade daquela empresa através da indenização do seguro, né? Então o nosso objetivo aqui, né, no final dessa conversa é que tentemos tirar o seguro da linha de despesa do balanço para colocarmos na linha de investimentos. Eu vou deixar essa provocação para a gente poder discorrer ao longo da conversa. Tenho certeza que esse objetivo será concluído, principalmente agora que o Hermes vai nos trazer na prática situações e exemplos de empresas que se mantiveram por conta do seguro patrimonial. Porque o Felipe trouxe para a gente essa informação de que o pequeno, médio e o grande empresário, ele precisa, assim como ele precisa do funcionário, como ele precisa de um sistema de automação, como ele precisa da eletricidade para que o negócio dele funcione, o seguro patrimonial tem que entrar dentro dessa linha de necessidade, né? Perfeito. Eu colocaria alguns exemplos aqui para você, né, de eventos que acontecem e são cobertos pelo seguro patrimonial e que a cobertura, ela te ajuda como empresa, não somente nos danos físicos, mas também a parte dos chamados lucros cessantes, ou seja, a lucratividade que a empresa perde em função do dano material ocorrido. Ah, então vamos traduzir um pouco, sair do segureis, né? Explodiu determinada fábrica, uma metalúrgica, teve um incêndio em um supermercado, por exemplo. Então, além do dono, né, do estabelecimento, do segurado perder os bens, ou seja, o prédio, as máquinas, as mercadorias, as matérias-primas, ele não tem mais como honrar com os seus compromissos, não tem mais o que vender para os seus clientes que vão procurar outros fornecedores. Então, essa lucratividade que ele perde é atrelada aos danos materiais e ele pode também ter esse tipo de cobertura no seguro patrimonial. Eu diria para você que a cadeia, ela vai mais além. Por quê? O seguro patrimonial vai propiciar ao segurado essa reposição. Mas você imagina que, graças ao seguro, ele não vai precisar demitir os funcionários, por exemplo, que não tem mais as instalações, pegou fogo, torrou todo aquele estabelecimento. Então, o seguro, ele cumpre também um papel social muito importante na economia do país. Poderia te dar alguns exemplos aqui de megacorporações, explosões de alto forno, problemas em geradores eólicos, etc. Mas eu gosto de trazer para o dia a dia aqui das pessoas que você é uma consumidora, você está indo ao supermercado, você vai a uma padaria, uma escola, uma universidade, enfim. Então, é nesse quesito que a gente consegue visualizar melhor. Eu gosto também de dar o exemplo de alagamento em concessionária, por exemplo. Você vê, os carros são mercadorias nas concessionárias, então entra sim no seguro patrimonial. E a explosão com incêndio são os carros-chefes do seguro patrimonial. Mas certas coberturas a mais, que com a indicação de um corretor, que é o profissional que a gente sempre tem como parceiro da companhia, e ele é um consultor para o cliente final, ele identifica, ele ajuda o segurado a identificar os riscos aos quais ele está exposto. Então, o segurado está numa zona comercial ali que é sujeita a alagamento, por exemplo, o corretor ajuda a identificar isso e pede a cobertura na proposta junto às seguradoras. De acordo com aquela necessidade. Com aquela necessidade. Então, se eu tenho um estabelecimento no local que não tem histórico e não tem o porquê, não faz sentido eu ir atrás dessa cobertura. Agora, já para um estabelecimento que está perto de um rio, por exemplo, que pode acontecer, então já faz jus a essa necessidade, vai ter um preço adequado para isso, etc. Muito bem. Quando a gente fala dessa questão de seguro, vem automaticamente, na minha cabeça e na cabeça da maior parte das pessoas, o seguro do automóvel, que é que as pessoas estão mais acostumadas, mas sempre assim, além de pagar o carro, tem o que pagar o seguro. É sempre um adendo, é sempre algo a mais. Sem a gente pensar, que até o Felipe falou no início, que é uma continuidade. Então, uma continuidade daquele bem que você tem é uma continuidade do seu conforto. Seja se você usa o carro para trabalho, se você usa o carro para passeio com a sua família. Quando a gente fala do seguro patrimonial, a situação muda um pouquinho de figura. E aí, trazendo aqui alguns exemplos, eu queria o seguinte. A minha questão é, se um carro custa R$ 80 mil e ele tem um seguro de aproximadamente R$ 2 mil, quanto que não sai um seguro patrimonial para garantir a sobrevivência de um negócio? Por exemplo, quando eu tenho algum empresário que está ouvindo a gente e fala assim, puxa, meu negócio está avaliado, meu patrimônio, a minha empresa ou a minha fábrica em R$ 3 milhões. Como é que eu faço esse cálculo do seguro patrimonial? Eu gostaria de enfatizar e talvez trazer algo um pouco antes, um passo anterior, que tem um valor também que o seguro acaba tendo um papel fundamental, que é um bem intangível da empresa, que é a marca e a reputação. Então, a continuidade do negócio, como a gente comentou no começo, e essa foi a minha provocação que a gente vai colocar aqui na conversa, ela traz essa questão da manutenção ou pelo menos da capacidade do empresário poder honrar com os compromissos que ele tinha e poder retomar, ele voltar ao mercado e dar continuidade ao negócio por conta da marca, porque isso é um ativo muito importante que existe. Então, o seguro, obviamente, através de uma indenização, ele vai ajudar na reposição de um bem material, seja uma máquina, um equipamento ou o próprio edifício. Entretanto, todo esse mecanismo, ele ajuda também na consolidação da marca, ele traz realmente um impacto muito grande e positivo para o empresário, que possui isso com uma ideia de estratégia da empresa, o seguro fazendo parte da estratégia da empresa dele. Quando a gente precifica e coloca o preço ou a taxa do seguro em cima disso, ela acaba fazendo sentido. E, obviamente, que para fazer a precificação de modelagem do risco físico, hoje as seguradoras possuem mecanismos, possuem modelos atuariais super bem calibrados e super bem personalizados para cada tipo de segmento, cada tipo de risco. Então, a gente consegue chegar num nível de detalhe, de granularidade bem grande, para poder, obviamente, precificar de forma mais adequada, partindo do princípio da mutualidade do seguro. Então, a partir desse princípio, as seguradoras hoje com a tecnologia conseguem também mensurar o risco específico daquela fábrica que está localizada em determinada região. Por um lado, sim, temos bastante recurso para fazer esse tipo de precificação. Por outro lado, eu acho que o valor do seguro perante ao valor do ativo, eu colocaria, além da reposição física ou da indenização, também a questão do branding. Então, acho que isso daí é algo que tem um valor imensurável, no final das contas. Porque aí, por trás do branding, tem uma história, tem toda uma história tanto de quem construiu aquilo ou de toda a sociedade ali que participa daquela empresa, de forma direta ou indireta. Sim. É, e a nossa função aqui, até como profissionais da área de seguros e especificamente da subscrição de riscos patrimoniais, é ajudar na popularização e na desmistificação. Essa questão que você trouxe para a gente aqui do automóvel, de 80 mil, mais ou menos 2 mil, aí o empresário vai querer fazer a regra de 3 dele, o patrimônio de 3 ou 5 milhões, o meu seguro vai sair o quê? 200, 300, 400 mil, muito, muito longe disso. Mega corporações têm um outro patamar, mas trazendo aqui para a realidade mais de uma micro ou pequena empresa, médias empresas, assim, a gente tem preços que estão muito longe dessa regra de 3 que muitas vezes a gente traz conosco, né, na questão da comparação com o automóvel, né. E quando você diz muito longe, é muito abaixo da expectativa das pessoas, né. Muito abaixo dessa expectativa, né. Senão, é o que eu falo, tem um escritório, por exemplo, de 3 milhões, vai achar que, nossa, eu vou pagar 10% do meu patrimônio como seguro. Não, muito distante disso, para baixo. E dependendo do tipo de risco, as seguradoras, né, a Suisse, por exemplo, ela é especializada em corporações maiores, não é, mas já estamos em umas linhas médias e menores também para poder ajudar ao público como um todo nessa questão de retomada do negócio, dos empresários, das micro, pequenas, médias empresas, até chegar nas megas. Mas eu gostaria até de fazer uma provocação a você, se você me permite, Dani, eu queria trazer você aqui para o jogo em relação a partir de seguros para ver essa percepção que você possa ter em relação à precificação, né. Então, se você me permite, você mora em casa ou apartamento? Eu moro em apartamento. Tá, eu moro em casa. Você, considerando que a gente tem mais ou menos o mesmo padrão, né, do que tem dentro de casa, dentro do seu apartamento, você acharia justo você pagar o mesmo que eu pago na minha residência, no seguro residencial. Então, eu estou saindo um pouquinho do seguro empresarial, vindo para o residencial para ajudar o público que está nos ouvindo a ilustrar um pouquinho melhor. Sim. Tá? Com o meu conhecimento muito superficial do seguro patrimonial e que bom que esse conhecimento está sendo adquirido hoje com essa conversa aqui com vocês, mas eu ouso a dizer que quem mora numa casa teria que pagar um pouco mais, porque eu acho que os riscos que quem mora numa casa são maiores do que quem mora num apartamento, teoricamente. Por exemplo, o acesso a uma invasão criminosa, por exemplo, num prédio, o acesso talvez ele seja um pouco mais difícil do que um acesso a uma casa. Não, perfeito. Quando a gente fala de riscos, por exemplo, de temporal entre cair uma árvore no meu telhado quando eu moro num prédio, isso é praticamente nulo. Perfeito. E quando dividido por vários moradores, fica talvez mais leve. Então isso talvez também cause um pouquinho mais de economia para quem mora num apartamento. Eu gostaria de pagar menos do que quem mora numa casa. Exato, mas é a lógica, não é? E é dessa maneira mesmo que a seguradora também observa e pratica, seja no residencial e extrapola, por exemplo, um comércio que é numa residência versus o comércio que há numa sala, num prédio comercial. Então você tem essas nuances que a seguradora leva em consideração. Por isso que é importante aquela avaliação do corretor, que você já disse anteriormente. Exato. O corretor é um profissional absolutamente necessário na mensuração dos riscos para o cliente e traduzir esses riscos numa proposta junto às seguradoras, num pedido de cotação. Mas aqui eu tiro um fato importante que a Dani já pode aqui ajudar a gente, né, Felipe? Aqui ajudar na modelagem nos seguros patrimoniais aqui com o todo. Modelagem atuarial. Olha, praticamente, gente, já sou uma corretora de seguro patrimonial. Vou sair daqui craque no assunto. Excelente. Bom, a gente vai continuar aqui o nosso papo porque agora eu quero abordar o seguinte. O que fazer em casos como os que aconteceram, por exemplo, há um tempo e não há muito tempo e nós acompanhamos pelos jornais e portais de notícias como o ciclone extra-tropical que danificou muitas empresas e principalmente um caso que chama bastante atenção que é aquela fábrica, né, no sul do Brasil que acabou explodindo. O seguro patrimonial também cobre esse tipo de acontecimento? Riscos catastróficos é um dos pilares do seguro patrimonial juntamente com o risco de explosão porque, de fato, a cobertura de incêndio, raio e explosão são o que nós chamamos de cobertura básica por um contrato de seguro patrimonial, tá? Então, sim, uma explosão obviamente que regulado pelas condições gerais de cada contrato, de cada pólice, né que é como chamamos estaria coberto por uma pólice de seguro patrimonial e aí entraria todo aquele sistema que nós já discutimos aqui da continuidade, né da questão da marca da questão de poder honrar com os compromissos, né que tinha até a reposição dos bens e a retomada das operações no mesmo nível que estava antes daquele evento, antes daquele sinistro e o risco catastrófico que é o caso do ciclone extra-tropical que realmente, há alguns anos era algo muito raro de acontecer eu me lembro que, pelo menos há uns mais ou menos 10 anos atrás a gente teve uma discussão de um risco, uma situação muito pontual em Santa Catarina de um ciclone extra-tropical que ocorreu inclusive isso foi case de estudo do Swiss Reinstitute no qual alguns colegas lá de Zurich vieram para o Brasil estudaram o fenômeno e colocaram ali já uma perspectiva de recorrência desse fenômeno então também vale aqui colocar que o mercado de seguros ele investe muito em pesquisa né em todo tipo de pesquisa tendências e pesquisa meteorológica, né então a gente tem hoje na equipe oceanógrafos a gente tem geólogos geólogos tem pessoas realmente capacitadas para poder avaliar esse tipo de condições e quais são as tendências para o futuro e uma das tendências é de fato a recorrência desse tipo de evento os contratos também cobrem esse tipo de evento ciclones, né nas coberturas de Vendaval existe uma extensão da cobertura que nós chamamos de Vendaval que passa por ciclone e o ciclone extra-tropical então é algo que realmente tem uma tendência de continuar acontecendo especificamente no sul do país, né então é onde a gente tem realmente visto isso mas é algo que a gente precisa agora colocar na nossa agenda de análise de risco né os empresários eu recomendo, né então a gente convida que coloquem o seguro ali como parte da estratégia justamente em função desses fenômenos que tem acontecido justamente para poder a gente ajudar a calcular esse risco com o apoio do corretor e poder criar soluções né então o mercado de seguros ele está acompanhando esse movimento essa evolução e buscando criar novos produtos novas soluções e soluções inclusive com ajuda de tecnologia e dados para a gente poder mensurar de forma adequada esses riscos que são emergentes os ciclones eles são uma realidade hoje né então não todas as seguradoras já se adaptaram elas sabem que aumentou esse tipo de risco a frequência que era muito menor ou quase que inexistente então hoje já existe uma frequência seguradoras elas mensuram isso então se tem uma empresa no sul do país e numa região que seja sujeita a esse tipo de evento sim vai ter uma componente do preço ali que puxa um pouquinho para cima o que é natural né nada mais justo como o exemplo porque a gente falou aqui é o roubo para casa é o roubo do apartamento né então tem essa diferenciação que é o que a gente chama no mercado de seguro de automóvel risco de sinistralidade é isso ou seja aquela região era mais perigosa para determinados falos automaticamente você tem uma cobertura maior e isso não é que ele te custa mais mas você tem que se preparar de uma maneira mais completa sim e a seguradora ela tem que se preparar para isso também para poder honrar com os compromissos dela né você imagina que determinada cidade que foi afetada pelo ciclone imagina que todas aquelas empresas estavam seguradas na mesma seguradora por exemplo então ela vai ter que honrar um contrato de uma por uma não é e tem alguns seguros específicos não ainda no Brasil mas em outros países já mais desenvolvidos nessa questão ambiental vamos dizer assim que o próprio governo compra um seguro para proteção contra catástrofes então existe países assim eu posso falar do México né o México acho que é um país aqui muito próximo e tem altas exposições catastróficas e o governo ele compra um pacote aí é um pool de seguradoras né que se juntam né não tem condição de uma só poder honrar com esse compromisso mas ele é preocupado também em relação a isso ou seja é uma exposição muito grande catastrófica e aí linka com o que a gente falou no início tem a função social sim para não deixar a economia colapsar porque quando a gente tem por exemplo uma catástrofe dessa que aconteceu no sul em que o governo tem que disponibilizar milhões para que aquela população daquela região se restabeleça do estado de calamidade pública é uma verba que sai de uma outra destinação e acaba tendo que ser jogada que não estava prevista quando você tem o seguro isso é muito importante isso que você falou quando você tem o seguro você já tem uma prevenção daquele problema o que que é o seguro na verdade é você estar prevenindo uma futura garantia caso as coisas não saiam da maneira que você se programou perfeito traduzindo para quem está ouvindo para um futuro caminho que às vezes saiu da rota é o seguro ele é intangível né é diferente você comprar o carro a roupa etc então você está comprando ali na verdade você recebe um arquivo uma pólice você está comprando uma promessa você está comprando uma promessa de uma empresa que vai honrar com aquilo em caso de você ter sofrer uns eventos catastróficos ou um dano elétrico etc então essa é a questão a dificuldade de popularização às vezes do seguro é isso porque é algo que você compra como você comentou do automóvel ah eu vou ter que pagar já vai incutido que é uma despesa né então a gente tem que mudar esse pensamento que é uma ferramenta de auxílio num plano de continuidade do seu negócio sim e a questão de você realmente não ter dificuldades depois em manter retomar e continuar com a sua operação a sua movimentação de fato gente claro que quando acontece um problema para quem é empresário enfim é muito complicado te tira ali da sua zona de conforto mas quando você tem um seguro a tranquilidade que você tem de saber que aquele problema ele vai se resolver da melhor maneira possível eu acho que não tem sensação melhor né não tenho dúvida aquilo que você compra que não quer usar mas a hora que precisar ele tá lá você fala puxa vida que bom tá aqui tá tudo bem e aí você deita no travesseiro e dorme em paz tranquilo porque você sabe que aquele problema vai ser resolvido isso é muito importante por isso que a gente tá batendo esse papo aqui esclarecendo todas essas dúvidas e ainda tem muita companhia muita empresa que não tem seguro às vezes muito por desconhecimento é e você que tá ouvindo que tem essa dúvida será que vale a pena eu ter um seguro no meu negócio vale muito a pena porque os meninos eles trouxeram aqui alguns dos inúmeros benefícios e só pra gente ter uma ideia do quanto é importante a gente tem uma pergunta aqui pra vocês que chegou agora pra gente da Raquel que é uma micro empresária e ela tem uma produtora audiovisual vamos ouvir qual que é a dúvida da Raquel Olá eu sou a Raquel e eu tenho uma produtora de audiovisual aqui a gente trabalha com muitos equipamentos e vira e mexe eles ficam obsoletos o seguro patrimonial é a melhor opção pra minha empresa E aí meninos a Raquel tá aí preocupada né será que é uma opção pra empresa dela o seguro patrimonial Eu começo aqui a resposta o seguro patrimonial sempre é uma boa opção então voltando né tudo que a gente já comentou aqui de você resguardar os seus bens né você ter a garantia que em caso de um incêndio em caso de danos elétricos enfim aí no caso dela aí da produtora de áudio e vídeo não é então se acontece alguma coisa com os equipamentos dela como que ela fica pra dar continuidade prestar o serviço muitas vezes nos contratos que ela já assinou e ela tem data hora marcada prazo pra entregar prazo de entrega então assim o seguro novamente é que eu tenho que encarar como um investimento e aí uma regulação né que é o processo de indenização né a seguradora no segureis ela chama de regulação tá então a regulação desse evento pra equipamentos normalmente é algo muito rápido né é muito diferente de uma explosão num supermercado como a gente comentou a substituição do produto é mais rápida é muito mais rápida não é então aí ela consegue retomar a operação dela de uma forma bem mais agilizada e vale trazer um complemento que o seguro ele vai avaliar né o valor daqueles equipamentos ou do ativo porque até agora a gente falou muito de catástrofe né falou muito do do evento vultoso aquele evento grande mas ele serve também o seguro pra cobrir os eventos de frequência os eventos menores e às vezes a continuidade também é impactada às vezes um equipamento que queima eu preciso repor rápido e eu não tenho liquidez pra poder no meu caixa pra poder repor aquele equipamento e aí entra o seguro pra seguros dependendo do tamanho a gente consegue ter uma celeridade nesse tipo de reposição através da indenização e normalmente né o seguro ele indeniza o equipamento no valor daquele equipamento pra que ele possa ter as mesmas condições de operação que ele tinha antes do sinistro isso daí pode ajudar a responder a questão do equipamento obsoleto porque às vezes aquele equipamento ele saiu de linha entretanto no mercado existe um outro equipamento que supre a mesma função de uma outra marca ou um outro modelo um modelo mais moderno mas pra suprir aquela função e ele entra né obviamente com cálculo e aí cada contrato vai dizer como se calcula a depreciação ou qualquer tipo de questão mas ele pode sim ter cobertura pra que ele possa de novo com minha provocação inicial dar continuidade do negócio dele uma coisa muito importante que vale ressaltar é a importância da gente colocar os valores desses equipamentos de forma adequada no contrato ao negociar com o corretor de seguros ou com alguma seguradora né através do corretor então o valor daquele equipamento mais fiel possível a realidade ou do edifício né independente de qual é o segmento ele precisa tá muito bem apurado pelo cliente né que no final das contas o empresário é quem conhece né do seu risco então ele conhece de quais são seus ativos declarando de forma correta também evita algo que a gente chama de rateio na pólice de seguro de property no contrato que é justamente pra evitar um desbalanceamento entre o valor informado do teu bem por exemplo trazendo pro automóvel né hoje o automóvel a gente tem a FIP que regula os valores exatamente no mercado de seguro patrimonial a gente não tem uma FIP então a gente depende dessa relação de boa fé entre o contratante né o segurado e a seguradora então é importante eu declarar aquele carro que né eu vou trazer a analogia que vale 80 mil mas de repente na hora de apurar ele valia 150 mil e eu só paguei o custo referente aos 80 mil pro seguro então essa é a razão né e aí eu trago aqui a importância da gente ter um corretor de seguros intermediando o corretor ele vai dar esse tipo de instrução é importante que o o contratante né o empresário converse abertamente com o corretor de seguros tire as dúvidas sem medo né sem medo não tirar o tabu né não vamos colocar na mão do corretor e o corretor resolve né eu acho que é válida essa conversa é uma via de mão dupla sempre né e o corretor vai ter muito agregar pra achar a melhor solução e explicar essas nuances dos contratos de seguros e desmistificar e não tem nenhuma complexidade é algo muito simples eu sei que tem muito empresário que vai estar ouvindo a gente o dono daquela concessionária da revenda de carro o dono da padaria enfim o dono daquela loja de roupa de calçado ele tá se fazendo talvez a mesma pergunta que eu tô aqui enquanto vocês estão falando a gente tá usando sempre muito o exemplo do seguro do carro que é o seguro mais comum que as pessoas estão habituadas é a base de comparação e a analogia das pessoas exatamente quando acontece qualquer problema que a gente chama de sinistro que é o que a seguradora chama de sinistro no carro a gente precisa pagar a franquia no seguro patrimonial como é que funciona? a mesma coisa a mesma coisa e aí essa franquia é avaliada de acordo com a sua pólice com o seu prêmio com o tipo do risco na verdade então a sua empresa é uma escola ela tem uma determinada franquia pra incêndio pra venda aval que já é um outro risco então é uma franquia diferente do incêndio pra roubo é uma franquia diferente das outras também aí eu vou comparar com outro nicho de atividade uma metalúrgica tem que ser a mesma franquia de uma escola então as seguradoras têm as suas métricas pra poder estipular o que é mais adequado e como que chega numa franquia tanto do automóvel quanto do residencial do empresarial dos seguros patrimoniais ou qualquer outro tipo de seguro seja seguro de transporte enfim como que você as seguradoras chegam na métrica de uma franquia com estudo de frequência principalmente e frequência que você diz é de risco frequência de ocorrências de ocorrências dos riscos que podem acontecer e dos problemas que podem acontecer você não vê sempre assim alguma vira e mexe sai na internet os modelos de veículos que são os mais visados a roubo então esses com certeza tem uma franquia muito mais pesada do que aqueles que não são pro empresarial é a mesma coisa mas você falou uma coisa importante que eu acho que difere e até favorece o seguro patrimonial se eu entendi corretamente se eu não você me corrija a franquia do carro qualquer sinistro que tenha obrigatoriamente seja o que for você tem que pagar aquele valor de franquia pelo que eu entendi no seguro patrimonial não porque você faz vários seguros às vezes pro mesmo local pro mesmo estabelecimento e você vai pagar a franquia só pra aquele determinado então se eu paguei uma franquia de incêndio mas na verdade quebrou um equipamento a minha franquia vai ser do equipamento e não a cara total isso é muito interessante você tem setorizado olha só isso é muito legal difere porque a pólice de seguro patrimonial Dani ela tem várias coberturas conjugadas é como se eu tivesse 10, 20, 30 seguros num documento só então você tem a cobertura pra incêndio alagamento quer dizer pode dar uma coisa independente da outra e aí você não precisa pagar aquele montante aquele valor total pra tudo exato então você tem a franquia adequada pra cada tipo de evento contratado na tua pólice e vale também aí só pra colocar um pouco mais de informação as seguradoras hoje elas estão o mercado no geral tá num momento bastante interessante em relação a análise de dados e também processar esses dados porque dados a gente tem muitos dados disponíveis entretanto a gente agora tá entrando numa era que é a inteligência artificial machine learning que ajuda a gente com uma capacidade enorme de processar esses dados que tem no mercado cada vez mais as seguradoras estão embarcadas nesse ambiente e podendo granularizar esse tipo de precificação então até mesmo uma franquia de determinado risco a gente tá conseguindo chegar no detalhe de onde realmente tem uma tendência de ter mais sinistro tem um modelo que aí eu vou usar um termo né mas é só porque eu não achei nenhum melhor mas é um termo em inglês chama risk model que eles analisam é um robô analisando fazendo toda a predição de risco pra avaliar se naquela determinada região determinada pela geolocalização do risco latitude e longitude pela atividade daquele risco talvez o terreno que tá instalado a planta a elevação que tem ou a proximidade de um rio né então tudo isso tá se levando em consideração graças a capacidade de processar esses dados e isso traz pra gente também pro consumidor final é excelente esse tipo de notícia porque de fato vai cada vez mais a casa versus o apartamento ter os seus preços adequados ao seu tipo de exposição e tudo com muito equilíbrio e aí falando desse equilíbrio e isso que você trouxe da tecnologia da inteligência artificial que hoje já é uma realidade eu não posso deixar de falar dessa transformação digital e o mercado de seguros também já está acompanhando o que que a Suizé tem de novidade em relação a isso o que que vocês já podem trazer pra gente como uma espécie de spoiler em relação a essas tendências pro mundo digital também dentro das corporações a Suizé era conhecida sempre foi conhecida como uma seguradora de mega corporações né mas já de alguns anos pra cá a gente tá investindo muito na massificação e a massificação só é possível só é possível a escala né das apólices com auxílio da tecnologia tecnologia embarcada na análise de dados consequentemente na precificação na finalização dos processos eu acho que tem muita relação com a parte processual do negócio então a gente procura revisar bastante os processos ver o que que pode ser de fato automatizado e deixar o mais possível para o corretor também alimentar esses dados na ponta porque ganha agilidade pra todos os lados ah tá tirando um certo trabalho da seguradora sim mas você como consumidora vai querer ter um preço na hora e muitas vezes se você entrar na fila ali na seguradora não vai sair exatamente ali no mesmo momento que você gostaria então a gente tá se esmerando muito nisso criando outros produtos de outras áreas também não só do patrimonial pra parte de plataforma digital sim eu vou trazer também na parte de tecnologia um ponto que já está presente a gente já atua com essa tecnologia dentro da empresa que a gente tá falando de catástrofes naturais então hoje existe uma plataforma no qual a gente consegue avaliar a exposição para alagamento aqui no Brasil já tá modelado inclusive então a gente consegue baseado no endereço se a gente coloca o CEP ele vai calcular a latitude e longitude através da geolocalização ele vai indicar um nível um grau de risco pra aquela região de ter um alagamento e aí tem o tipo de alagamento que é pela proximidade de um rio ou talvez por uma enxurrada porque algo que a gente trazendo um exemplo prático pra quem é de São Paulo é na região do Morumbi do estádio sim que não tem rio ali perto é um problema recorrente de alagamento ali na época de chuva e ali a plataforma ela conseguiu mapear através de dados através de modelagem então a tecnologia sendo usada a favor do seguro pra poder modelar e avaliar onde tem essa exposição e esse grau de exposição ele impacta obviamente na precificação do seguro então ele ajuda cada vez mais como eu comentei a granularizar a análise e mensurar os riscos justamente pra prestar esse serviço pro cliente deixar cada vez mais sob medida e que aquela pessoa que vive naquela situação ou naquela área de risco não significa que você tenha que sair do seu local mas você estará resguardado com o seguro que foi pensado e estudado e projetado pro seu negócio pro seu local isso é muito importante é isso bom continuando aqui a gente ficaria aqui umas três horas conversando tranquilamente mas daqui a pouco a gente chega ao fim mas antes disso eu queria que vocês trouxessem pra gente aqui histórias interessantes e de sucesso pra contar pra quem tá ouvindo o quanto o seguro patrimonial é funcional e é necessário no dia a dia das pessoas olha eu vou eu só não vou dar o nome do colega mas eu tenho um colega do mercado de seguros mesmo e ele iniciou no mercado ele já era um empresário de outra linha de atuação ele tinha uma loja de calçados e ele iniciou na área de seguros justamente porque ele tinha a loja de calçados num shopping que explodiu e ele perdeu a loja de calçados e ele recebeu ele falou poxa conversando ele falou não eu comecei no seguro por causa disso mas como assim você começou no seguro por causa disso porque eu tinha a loja e por um acaso eu assinei alguém veio um corretor e eu assinei por assinar então já começa por aí assinou por assinar ou porque teve algum tipo de obrigação enfim e quando tava tendo aquele a mídia toda e enfim o negócio dele não ia mais pra frente tava destruído o corretor ligou pra ele falou então você tem a sua pólice eu tô com ela aqui eu vou te ajudar a desenrolar o caso lá com a seguradora tudo mais ele recebeu tudo ele recebeu a parte de lucros cessantes também se interessou tanto pelo assunto e virou hoje hoje né já virou de longa data um profissional da área de seguros ele é um comercial já de mais ou menos o que 20 25 anos de atuação na área de seguros porque ele ele viveu na pele e foi bem atendido ele usufruiu realmente do que ele contratou né isso é um caso de verdade ele é real se isso não é um case de sucesso minha gente eu não sei o que é viu é verdade porque a gente teve aqueles outros exemplos retomou teve lucros cessantes mas esse é um colega mesmo do mercado e o surreal vamos dizer assim da situação foi justamente isso ele mudou de ramo por conta de ter usufruído do seguro e achou que era uma oportunidade pra ele ele tá vivendo disso já tem uns 20 anos olha que importante vamos trazê-lo aqui também pra bater um papo com a gente e você Felipe tem algum exemplo que você possa nos trazer também pra quem tá ouvindo se sentir mais próximo e mais seguro inclusive e tentar mudar um pouquinho né dessa cultura que a gente tem do gasto e transformar o seguro patrimonial enfim em algo que é investimento eu acho que exemplos a gente vê eu não vou falar todo dia mas a gente vê na nossa rotina em relação aos sinistros né porque o seguro ele se materializa no momento do sinistro o sinistro é o evento é que ele de fato vai garantir o evento que está coberto em determinada pólice então enquanto não tem o sinistro é uma promessa é um contrato é um acordo uma promessa e muitas vezes quando a gente não materializa a gente perde um pouco dessa referência né e aí ele vai pra linha da despesa lá no balanço e todo ano na renovação a gente acaba pensando que aquilo talvez seja até desnecessário então exemplos ocorrem quase todo dia a gente vê situações do mercado de seguros ajudando na resiliência inclusive é um dos valores muito fortes da Swiss Re Corporate Solutions é realmente promover essa resiliência pro mercado né pras economias tanto riscos catastróficos que podem em um único evento destruir mais de uma planta ou mais de de um cliente né ou de um empresário ou até mesmo pros riscos pontuais né risco de incêndio dano elétrico e eu acho que essa questão de fato da resiliência da continuidade é onde a gente coloca aqui como o principal fator o principal pilar perante a esses exemplos né então eu acredito que o seguro né eu acho que eu convido na verdade a gente ter de fato essa conversa franca com o corretor entender o que pode estar além daquela última linha do prêmio né entender o que está coberto quais são minhas posições o que de fato eu preciso me proteger aqui na minha indústria né ou no meu estabelecimento e a partir disso a gente vai começando a mudar um pouco essa mentalidade em relação à contratação é isso não pensar muito no que você tem que pagar mas naquilo que você vai manter então a sua empresa ela vai se manter viva mesmo quando você tiver um problema no meio do caminho e acho que isso é o mais importante né é manter a vivência a sobrevivência quando as coisas não saem do jeito que a gente programou porque os problemas acontecem quando eles acontecerem a gente tem um seguro patrimonial exatamente bom eu já saio daqui renovada com uma outra cabeça em relação ao seguro patrimonial você que está aí do outro lado nos ouvindo esse episódio com certeza você já mudou também de pensamento assim como eu deve estar ligando já para o seu corretor para garantir a continuidade da operação da sua empresa se você ainda não tem um seguro patrimonial esse é o momento de você também procurar um profissional tirar suas dúvidas pedir ali uma análise de risco do seu negócio a gente já percebeu que vale a pena vai além daquele produto que você vai precisar repor e você vai ter aquela tranquilidade de que vai dar tudo certo olha eu tive um problema mas está tudo bem eles vão resolver eu vou ter ajuda para resolver isso porque a gente aprendeu muito com esse papo entre o Felipe Guimarães e o Hermes Brancaleão os dois que são heads aí de patrimonial da Swiss Re Corporate Solutions muito obrigada meninos Felipe Hermes por compartilhar os seus conhecimentos de uma maneira tão tranquila e tão entendível pelo menos para mim acho que para quem está do outro lado também espero poder bater mais um papo desse com vocês outras vezes muito obrigado Dani muito obrigado aos ouvintes realmente agradeço pela oportunidade da gente poder tentar popularizar e democratizar o seguro patrimonial realmente a gente deixa essa mensagem de incentivo para que busquem informação busquem a conversa com o corretor de seguros com o mercado de seguros aproximação porque é muito mais simples do que se parece então agradeço mesmo pela oportunidade e até a próxima obrigado Dani agradeço pela oportunidade de poder novamente aqui representar a Swiss Re Corporate Solutions é o recado que o Felipe colocou também que quem está nos ouvindo empresário converse com o seu corretor profissional que conhece realmente do assunto vai poder te assessorar da melhor forma mensurar os riscos fazer um pedido de acordo com a tua necessidade para seguradoras com quem ele trabalhar e eu acho que o nome aqui do programa nunca foi tão certo para a gente ter essa expectativa é o futuro com seguro então obrigado pela oportunidade mesmo a gente está aqui à disposição eu que agradeço quero agradecer você aí também do outro lado que participou que ouviu que ficou também na expectativa tirando todas as suas dúvidas aqui com as informações que os meninos passaram para a gente como o Hermes disse é uma série futuro com seguro eu sou a Dani Brandi fico por aqui te convido a ouvir outros episódios para aprender ainda mais sobre esse universo que é tão importante para aqueles que pensam no futuro espero te encontrar em breve um grande abraço e é isso futuro com seguro uma iniciativa Swiss Re Corporate Solutions que você acompanha no site e aplicativo da CBN e nas demais plataformas de áudio acesse corporatesolutions ponto suizre ponto 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 br e saiba mais e saiba mais